Olá, boa noite. Começa agora a última edição do CNN Mercado. O Ibovespa fechou em alta de quase 1% a 108 mil pontos nessa segunda-feira. O dólar caiu, cotado a R$ 5,17. Entre as altas da B3, destaque para a BRF. As ações subiram mais de 7% após o Morgan Stanley elevar a recomendação dos papéis do frigorífico de venda para neutro. Os bancos também impulsionaram o Ibovespa. As ações do BTG Pactual subiram mais de 2%. Pela manhã foi divulgado o balanço do quarto trimestre do ano passado. O lucro líquido passou de R$ 1,7 bilhão, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2021. A crise da Americanas refletiu no resultado. As provisões impactaram negativamente no lucro do banco em quase R$ 580 milhões. Os investidores mantêm a atenção para outros balanços. Após o pregão, o Carrefour divulgou que teve lucro líquido ajustado de R$ 550 milhões de outubro a dezembro de 2022. Uma queda de 28% na comparação anual. Embora tenha havido um crescimento de 36% nas vendas, a explicação para a queda está nos custos das conversões após a aquisição das lojas do BIG. Outro assunto que vem gerando expectativa no mercado é a reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira. Já é dado como certo o ajuste das metas de inflação. Este é um dos temas que vem alimentando o acirramento da crise entre o governo e o Banco Central. Hoje, Fernando Haddad fez coro às críticas de Lula à condução da política monetária pelo BC. Segundo relatos feitos à CNN, em encontro do Diretório Nacional do PT, o ministro da Fazenda defendeu, em referência a Roberto Campos Neto, que um presidente do Banco Central não pode estar acima da política de governo. E para encerrar em discurso, durante o evento da Anchan Brasil, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, disse que a reforma tributária é a única bala de prata do governo para a estabilidade econômica. A ministra disse ainda que trabalha em parceria com outras pastas para entregar até abril um novo arcabouço fiscal, que substitua o antigo teto de gastos. Segundo ela, o déficit fiscal, que está em R$ 230 bilhões, é insustentável. O CNN Mercado volta amanhã, às 9h25 da manhã, com a Thaís Herédia. Boa noite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto